Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Só dela Tô cansado de andar por aí Curtindo o que não é Preocupado em pintar na jogada aqui da pé Só que tem que eu tô numa tão certa Que ninguém me diz Quem eu sou, o que eu devo fazer O que eu não fiz Preparei um pedaço de bolo só pra ela Mas se ela não provar Isso é problema dela Inventei na semana um domingo só pra ela Se ela for trabalhar Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Só dela Tô cansado de andar por aí Curtindo o que não é Preocupado em pintar na jogada aqui da pé Só que tem que eu tô numa tão certa Que ninguém, ninguém, ninguém me diz Quem eu sou, o que eu devo fazer O que eu não fiz Comprei roupa, sapato, sandália, só praia Se ela não usar Se ela não usar O problema é dela Aluguei uma roda gigante só pra ela Mas se ela não usar Mas se ela não usar Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela E o problema todo dela E o problema todo dela E o problema todo dela, dela, dela Tô cansado de andar por aí Curtindo o que não é Preocupado em pintar na jogada aqui da pé Só que tem que eu tô numa tão certa Que ninguém, ninguém, ninguém Quem eu sou, o que eu devo fazer O que eu não fiz Levarei uma roda de samba só pra ela Mas se ela não sambar Isso é problema dela Escolher até uma participação Do casuarino No todas as boças Entender Brasil só pra ela Se ela for trabalhar Isso é problema dela Isso é problema dela Isso é problema dela Só dela